Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Luan Freitas. Eu sou o Jair Rodrigo Meirelles. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários. É isso aí pessoal, contamos com o seu apoio aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Isso nos ajuda muito isso aí e aí faz com que esse vídeo também chegue a outras pessoas também. Beleza pessoal, valeu, bora pro vídeo. Vamos lá. Pessoal, dando continuidade ao vídeo, o que eu vou ensinar a vocês hoje aqui é como retirar o carburador. Retirar ou mesmo fazer a troca, ou tirar ele pra fazer uma limpeza nele, no carburador. Eu tô como um exemplo aqui, uma FS85 da Steel. Aqui é uma FS85. Serve tanto pra FS80 e 85. Ou os motores que tem como o K85, o HT75 também, que são os mesmos motores. Então a forma de tirar o carburador é o mesmo procedimento. A gente vai ver se a gente elabora um vídeo voltado pra esses equipamentos aí. Mas o que eu vou falar, eu tô como exemplo uma FS85. E serve tanto pra FS80 também. Ou outros motores que eu acabei de falar também, se caso você chegou nesse vídeo aqui. Vamos lá então. Não tem segredo pra tirar, mas muitos tem receio de como é feito. O procedimento de tirar o carburador, colocar de novo. Às vezes acaba um detalhe ou outras vezes faz a diferença. Mas não tem segredo. Vamos lá. Primeiro de tudo, tirar a gasolina dentro do tanque. Ou se possível, abrir a tampa do tanque. Aqui tá sem combustível. Abrir porque na hora que você tirar a mangueirinha de combustível, ela pode espirrar. Ela tá com pressão dentro do tanque espirrar e geralmente acaba vindo em direção do olho. Tomar muito cuidado. Então se possível, tirar o combustível na hora de mexer no seu equipamento. Vamos lá. O que eu vou precisar retirar aqui do equipamento? Pra mim ter acesso ao carburador. Seria essa capa de cima e a caixa de ar. Pra mim tirar essa capa de cima, são dois parafusos. Tem um aqui, torque 27 e o outro aqui na frente. São dois parafusos. E outro aqui na frente aqui. Beleza? Então deixa eu tirar aqui. Pessoal, se possível, sempre pegar um botinho pra colocar os parafusos. Deixa eu pegar aqui. Qualquer recipiente que você tiver, eu vou usar uma tampinha aqui de spray, pra ficar mais fácil, não perder. Tiro a capa e eu já tenho, o carburador já fica mais visível. Tirar a caixa de ar. Caixa de ar. Já filtro, filtro de ar também. Agora sim eu venho, tiro a carcaça do filtro. Canhãozinho 8, duas porquinhas. Caixa de ar. Ó gente, toma muito cuidado, porque esse aqui, esse aqui tá saindo. Geralmente não sai, tá vendo? Essa luvinha aqui, ó. Essa luvinha geralmente não sai. É quando a carcaça é uma máquina que já tá trabalhada. Então isso aqui acaba tendo um pouco de folga. Mas tomar muito cuidado no retirar e acabar caindo isso aqui, ó. Sem isso aqui, na hora que você vai apertar o parafuso, depois ele entra dentro dessa carcaça de plástico. Ele deforma tudo aqui, não dá aperto no carburador. Tirei, tirei essa chapa aqui. Você pode ver que tem as juntas dos dois lados também. É sempre bom. Desconectar as mangueiras. Ô gente, aqui, eu sei qual mangueira é qual. Que nem essa daqui. Essa primeira mangueira aqui. É o retorno e essa mangueira é o que puxa o combustível. Onde vai o tanto cabeçó de expiração ou o filtro de combustível. Se possível, marcar qual é cada mangueira. Porque já tive problema aqui. A gente mesmo, acabar pegando, conectar aqui. Achando que tá correto. No fim, as mangueiras estão invertidas. A gente acabar conectando aqui na posição onde tá. E essa mangueira ser o que puxa o combustível e essa mangueira ser o retorno. Às vezes leva em outro lugar, acaba fazendo a manutenção. O pessoal acaba trocando. Não tem problema. Mas sempre marcar. Porque cada um tem uma função. Que nem esse na parte de baixo. Você marca aí certinho pra onde vai o conector aqui. E esse na parte de cima aqui é o retorno. Também. Então, se possível, bater uma foto também pra não acabar ficando perdido nisso aqui. Antes de puxar o carburador, gente. O que eu peço pra vocês aqui, ó. Onde vai o cabinho do acelerador. O que eu faço? Eu acelero, ó. Acelero lá no punho. Acelero. Segura aqui com o dedo, ó. Você frouxou o cabo de acelerador. Aqui em cima eu vou pressionar. Ele já vai desconectar lá embaixo. Pera aí, eu vou mostrar de novo pra vocês aí. Deixa eu conectar aqui de novo aqui. Conectar de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu acelero. Ó, eu acelero o equipamento. Seguro aqui com o dedo aqui, ó. Pra ele não voltar. Eu vou frouxar o cabo do acelerador. Na hora que ele frouxou o cabo do acelerador. Eu pressiono ele aqui em cima. Eu pressiono ele, ó. Ó, ele já desconectou lá. Beleza. Puxa o carburador e já tem acesso a ele. Sempre, gente, tomar cuidado com a junta aqui, ó. Geralmente ela fica ou grudada aqui ou grudada no carburador. Não tem. Tanto faz ela ficar aqui ou no carburador. Não tem problema. Só tem cuidado de não romper ela ou acabar danificando ela. Pra depois ela não dar a entrada de ar ali. Beleza. Retirei o carburador. Vamos supor que fez a limpeza. Tudo. A gente tem esse vídeo no canal como é feito a limpeza do carburador. Tem que tomar muito cuidado no limpar esse carburador. Verificar também se ele há necessidade de fazer a limpeza ou a troca dele. Mas vamos supor que você fez a limpeza, montou ou tá trocando o carburador e comprou um novo. Vamos lá. Tem a posição correta, lógico. As agulhas sempre viradas aqui pras costas da máquina. Aqui, ó. Pode ver. Não vai bater. Ou esse furinho que tem no carburador. Esse furinho que tem no carburador tem que bater com o furinho aqui de baixo. Que é o canal de impulso. Pra vocês não confundirem. Então o furinho tem que bater ali. E lógico, o cabo do acelerador ele vai puxar também. Não tem como se perder. Encaixa o carburador primeiro. Vem. Pra mim encaixar o cabo do acelerador aqui, gente. Pra mim encaixar o cabo do acelerador. Eu vou ter que puxar no dedo aqui, ó. Essa alavanca pra cima. E achar a posição dela aqui. Deixa eu girar aqui. Encaixei. Dá umas aceleradas pra ver se tá certinho. Pra depois que você colocar tudo, vai tocar no acelerador. Enfim. Acabou ficando fora. Toca abrir a máquina tudo de novo aqui. Pra conectar o cabo do acelerador. Então vai conferindo aos poucos. Pra não ter problema. Vem. Já posso encaixar as mangueirinhas. Senão depois eu não consigo. Encaixar na primeira de baixo. Esse camão mesmo. Vem na de cima. Aqui. Só dá um. Deixou. Gente, lado correto. Eu não vejo diferença nenhuma. Colocar pra cá, pra cá. Pra mim. Já fiz esse teste. Não interferiu em nada. Mas vamos colocar na posição correta. Pode ser. Ó. Esses furinhos são pra baixo. Ali. Por que que eu falo também? Porque na hora de colocar aqui, gente. Quer ver? Ó. Vou colocar a caixa de ar. Aqui. O furinho ele bate ali, ó. Os furos. Ali. Foi quando eu percebi. Os furos. Ele dá. A entrada de ar aqui pra cá. Se você colocar desse lado. Ó. Ele vai continuar a passagem aberta. Não vai também. Não vai interferir em nada. Encostar a mão. Vocês vão conseguir ver aqui, ó. Encaixar aqui. Até dá. Com a mão você consegue. Você vem encaixar. Aqui a porquinha ela não pega. O que que você tem que fazer? Puxar. Esses parafusos aqui. Tirar. Encostar ele. Pressionar o carburador aqui, ó. Se pressionou o carburador. Aí ela não movimenta. Aí você vem com a caixa de ar. Vamos lá. Tomar cuidado pra não cair, ó. Essas luvinhas aqui. Encaixei. Venho com a porquinha aqui. Seguro. Pressiono o carburador pra baixo pra não correr o parafuso. Uma porquinha eu coloquei primeiro. Agora eu volto em outra. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos ver se... Também. Encaixa certinho. Dá uma acelerada antes de apertar. Pessoal, tomar muito cuidado. Não vai chegar aqui. Encostar, ó. Aqui, colocar a força. Colocar um look aqui mesmo pra... Até sair caldinho. Porque essa flange aqui é um plástico. É um plástico duro. Se apertou mais do que o necessário, ela vai trincar e vai dar entrada de ar. Aqui nessa flange lateral aqui do carburador, ó. É uma flange, é um plástico duro. Ele trinca. Se você forçar demais aqui no parafuso e apertar, ele trinca. Você tende a puxar ele pra fora, ele trinca. Aí você acaba quebrando a cabeça até descobrir que aquilo ali... Ó, encostou. Vamos lá. Encostei, um torque. Encostei, um torque. O suficiente, gente, ó. Porque se você apertar demais, isso aqui trava também. Você não movimenta essa alavanca. Tá bom? Feito isso, eu venho com os filtros novamente na mesma posição. Não tem segredo. Caixa de ar. Ó, coloco o filtro, o pré-filtro aqui, ó. Acompanha os desenhos, gente. Faz a limpeza, tudo acompanha o desenho. Tomar muito cuidado, gente. Vamos supor que você tirou o filtro de ar. Vamos supor que, ó, tirei, fiz a limpeza e venho colocar novamente. Se o filtro tava nessa posição, tanto com o nome pra frente ou pra dentro. Aqui, se ele tava nessa posição, você coloca nessa posição. Porque a sujeira mais grossa, provavelmente, ela parou nessa parte. Se você virar o que acontece com a sujeira nessa parte, a máquina vai puxar aquela sujeira ali. Então, se você usava o filtro desse jeito, limpou o filtro, você vem? Não inverte, não. Olha, agora desse lado tá limpo. Mas tá limpo pra fora, né? E pra dentro, você empurra a sujeira lá, tudo pra máquina, pode danificar. Então, vamos lá. Se ela tava desse jeito, você limpou. Coloca na mesma posição. Porque essa parte tá mais, continua mais limpa e você limpou um pouco mais. Se tava desse jeito, limpou. Põe desse jeito novamente. Esse aqui, gente, não tem problema. Porque esse filtro aqui, ele é novo. Então, qualquer posição que eu colocar, não tem problema. Se é um que você tirou e fez a limpeza, se possível, marcar. Lógico, às vezes a gente tira no impulso aí e acaba... Acaba esquecendo. Os dois parafusinhos. Como vocês podem ver, pessoal, não tem segredo. Em caso de dúvida referente a essa máquina, vocês entrem no nosso perfil aí. Vai lá em playlist, procura o modelo de equipamento aí. Provavelmente, a gente vai estar colocando mais vídeo referente a ela. Como fazer uma lubrificação de eixo e ponteira. Como trocar, fazer uma manutenção preventiva nela. Como fazer a troca da mangueira de combustível também. A gente vai colocar esse vídeo aí também. A gente já tem um vídeo aí de como fazer a troca da mola, do cachimbo. Aqui é o terminal de vela. Se caso você puxou sem querer, saiu na sua mão. E verificar outras coisas no equipamento também. Tanto a pordinha, como qualquer outra coisa, parte de engreagem também. Beleza? Fica a dica aí. Como vocês podem ver, não tem segredo. Mas tome muito cuidado. Preste muita atenção em relação ao parafuso, à máquina. O que precisa ser feito aí para vocês não se perderem. Beleza, pessoal? Valeu!